Chegando Loja 2 com muita qualidade pra você, quando você pensa em qualidade, a qualidade fica onde? Fica aqui ó, Vila Real Veículos, muito prazer, clique e acesse, são mais de 300 oportunidades em estoque. Cameraman, vamos chegar com esse Cruze, é um LT mecânico, mas é maravilhoso, sedã na cor branca, tá aí Cameraman mostrando. Entrada parcelinhas de R$ 1.299, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Chegando o Corsa Max Hatch 1.4, direção e conjunto elétrico. Entrada parcelinhas de R$ 599, meu Cameraman, mais um carro família, essa é uma Palio Weekend Adventure 1.8 Locker, mecânica 2012, único dono. Entrada parcelinhas de R$ 999, meu Cameraman, vamos mostrar aqui ó, esse Corolla XLI, é flex, automático, é maravilhoso, 1.8. Entrada parcelinhas de R$ 799, esse Palio Atrativ 2014, só carro seminovo. Entrada parcelinhas de R$ 699, vilarealveículos.com.br, meu Cameraman, vamos mostrar aqui ó, chega aí vai, aí mesmo. Esse Corsa é um Corsa Sedan 2011, entrada parcelinhas de R$ 699, tem direção hidráulica. Meu Cameraman, vamos mostrar essa Palio aqui ó, é 2010, é um Weekend completinho, 1.4, é lindo carro. Entrada parcelinhas de R$ 699, carro fazendo muito sucesso, Onix 2014 com 18 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 799, follow me Cameraman, chega mais, vamos lá. Esse Siena 2010 completinho na cor prata, entrada parcelinhas de R$ 699, vamos andar. Vamos chegar nesse New Civic 2008, esse tem kit multimídia, sensor de estacionamento, enfim, é completíssimo. Entrada parcelinhas de R$ 799, vamos mostrar um bacana do lado de cá, meu Cameraman, vamos chegar aqui ó. Esse é um Fiat 2013 EX, top de linha, completíssimo, tem 30 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 899, Siena, parece a Fiat. Siena com 10 mil quilômetros, 1.4 completinho. Entrada parcelinhas de R$ 799, e esse 2010 1.4, completinho também, é lindo carro. Entrada parcelinhas de R$ 699, deu pra notar que a gente tem uma certa velocidade e muita quantidade com muita qualidade? Vila Real veículos com mais de 20 anos de mercado.